As células B são também células apresentadoras de antígenos. Elas pegam antígenos via imunoglobulinas de superfície, pois esse é o seu receptor de antígenos. Elas pegam antígenos via IG de superfície, que entram por endocitose. Não são tão eficientes como as células dendríticas na ativação das células T virgens, mas são muito boas em ativar a célula de memória. E você tem uma resposta de célula T de memória quando as células B estiverem agindo como células apresentadoras de antígenos. Células B são particularmente boas de ativação quando a concentração de antígenos é baixa. E isso é uma consequência do fato de que essas células têm aquele receptor de alta afinidade para antígenos, que são as imunoglobulinas de superfície. Ou seja, mesmo que a concentração de antígenos for baixa, o receptor de alta afinidade é capaz de se ligar ao antígeno e, por isso, elas agem como boas células apresentadoras de antígenos.